Vamos aqui voltar para Brasília porque a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a PEC da Anistia e vai continuar os trabalhos para votação em segundo turno e olha como esse tipo de assunto é ecumênico ou suprapartidário. Foram 344 votos a favor, o mínimo necessário era de 308, então aí superaram em quase 40 votos, em 36 votos o mínimo necessário. Foram 89 votos contrários e 4 abstenções. Só para você ter uma ideia, ontem a gente estava falando, já veio uma queda de quórum, mas se pensar na aprovação do texto base da reforma tributária ontem, teve mais voto contrário ontem do que a essa PEC da Anistia aos partidos políticos. Foram, no caso da reforma tributária, da regulamentação, que era um projeto de lei complementar, então precisava de 257 votos para ser aprovado, foram 336 votos favoráveis e 142 contrários. De uma reforma tributária que a gente disse que vai ter muito efeito na economia como um todo, 142 contrários. Só vou pedir aqui para o meu pessoal para voltar ali o placar da votação desse primeiro turno da PEC que anistia os partidos. 344 votos a favor e 89 votos contrários, ou seja, tinha mais gente contrária à reforma tributária, à regulamentação da reforma tributária, cujos efeitos são inegavelmente positivos para a economia, ainda que se tenha uma série de outras questões que precisam ser ajustadas, no caso aqui desse benefício aos partidos políticos, porque sim, eles vão ser muito beneficiados, eles vão ter uma imunidade para tudo o que aconteceu de errado, ou seja, vão poder acessar todos os recursos do fundo partidário eleitoral daqui em diante, assim que essa PEC for promulgada, foram só 89 votos contrários e 4 abstenções. Deixa eu só checar se já estão encaminhando a votação em segundo turno. Pelo que eu estou vendo das imagens, me parece que é isso. A gente vai abrir o áudio, vamos ouvir um pouquinho o que está acontecendo ali, me parece que são as lideranças encaminhando a votação em segundo turno. Esse texto é extremamente positivo, porque vai evitar candidatura laranja, a circunscrição deve existir sim, o partido vai apostar naquela circunscrição em que as candidaturas são candidaturas fortes, verdadeiras. Então, o PSB orienta, obviamente, sim, para evitar o que tem acontecido, inclusive, em candidaturas mulheres. Muitas vezes você não tem uns 30% e, de repente, assiste uma chapa com mulheres eleitas, bem votadas, tendo seus mandatos cassados. Então, sim, essa orientação mantendo o texto original. Federação pessoal rida. Senhor presidente, muito nos assusta, inclusive, só não é novidade para nenhuma pessoa, companheira Fernanda, que na consulta também feita ao TSE, como que os partidos votam contra a possibilidade de cotas também para pessoas indígenas, na questão quando, por muitas vezes, nós somos bons para votar, mas não somos bons para ser votada. E, por isso, é importante, porque nós não somos candidatura de faz de conta, nós somos candidatura para prestar conta. E, por isso, nos assusta que uma grande emergência dos partidos, ao invés de pedir perdão pela reparação histórica, continua reproduzindo os mesmos erros. Como orienta o Novo? Novo, como orienta? Sim, estou aqui, presidente. O Novo Orienta Sim, o Novo Repete, os argumentos que já demos na tribuna e que são, pelo visto, também os mesmos que fazem PT, PCdoB, PV, enfim, PSB, outros partidos de esquerda votarem nesse tema, porque é o óbvio. Você cria um sistema de cotas, que já está errado, mas cria um sistema de cotas, e ainda quer que ele seja uniforme para todo o país, que é o que o pessoal quer com esse destaque, isso não vai adicionar. A gente sabe que tem regiões do Brasil com mais pessoas que se declaram pretas e pardas e tem outras regiões que têm menos. E aí você vai obrigar em todo o Brasil o mesmo percentual? Não faz sentido nenhum. Aliás, isso é discriminatório, preconceituoso, e contra as regiões mais pobres do país, onde há mais pessoas que se declaram como pardas e pretas, segundo o próprio senso do IBGE. Então, eu até não entendi, depois do meu discurso, achei que o pessoal chegaria a tirar esse destaque. Novo orienta sim. Maioria. Minoria. Oposição. A gente vai seguir acompanhando, claro, as discussões na Câmara dos Deputados, mas é importante dizer, aprovaram em primeiro turno a chamada PEC da Anistia, que mexe com uma série de questões relacionadas aos partidos, ao descumprimento de cotas em eleições passadas, seja para candidaturas de pessoas pretas ou pardas, seja para candidaturas femininas. Prevê um dispositivo para que o que deixou de ser gasto possa ser investido nas próximas quatro eleições, mas, de qualquer modo, o fato é que esses partidos cometeram irregularidades, irregularidades, geralmente, de leis que eles próprios aprovaram na lei dos partidos. É verdade que algumas resoluções da Justiça Eleitoral modificou situações de como deveriam ocorrer a distribuição desses recursos, principalmente nas eleições da pandemia em 2020. Essa é a principal queixa dos partidos políticos para o não cumprimento dessas normas, mas o fato é que normas existem para serem cumpridas. Os partidos não cumpriram e agora estão aprovando uma mudança na Constituição para fazer com que o que deixaram de cumprir possa ser mitigado de alguma forma, mas há muita reação crítica de organizações, de especialistas no assunto que acompanham esse tema há muito tempo e que veem nisso um subterfúgio dos partidos para poderem acessar plenamente, principalmente, o fundo eleitoral deste ano, que está orçado em nada menos do que 5 bilhões de reais.